Fala galera ligada no canal Ciclismo na Tela É isso aí, o assunto de hoje é nutrição esportiva com o nosso amigo Breno Então o cara é um amor de nutricionista É, então é isso aí, roda a vinheta Então galera, hoje estamos aqui ao lado do Breno É, ele que não é flor de cicheira Ele na nutrição e andando é moto, é muito fera E aí Breno, o que te conta? Fala galera, Ciclismo na Tela Vem aqui participar do quadro, nós vamos falar de nutrição Vou contar um pouquinho dos meus títulos Já acelerei bastante Vou realizar uns três vídeos aqui em Breno Hoje a gente fala de nutrição Depois a gente conta um pouquinho das histórias Dos companheiros de equipe que vocês também já conhecem Mas a gente tem muito assunto aí pra conversar Beleza, então bom galera Pra deixar mais ou menos, pra deixar situado a situação O Breno, ele é nutricionista Ciclista, ciclista de ponta Vai contar um pouquinho aí, fazer um resuminho De quem foi ele dentro do ciclismo Então, bom, eu já sei da história dele É, nota, viu? Conta um pouco aí, Breno, pra nós Então, eu comecei no ciclismo com 12 anos de idade Com 15 anos de idade eu já fui campeão brasileiro Eu sou tricampeão brasileiro Já ganhei a Copa América Que vocês acompanharam aí pela televisão Campeão Panamericano Participei de Mundial Competi dois anos na Itália Que é essa camisa aqui, ó Na Lique Gas É, é Onde correu Murilo Fischer e Luciano Pagallini Essa equipe aqui, da Marquiol Fui líder do Giro de Veneto E hoje atuo como nutricionista esportivo Pra quem não sabe Tem um consultório aqui em São José dos Campos No Alphamare No Alphamare Quem desejar aí marcar uma consulta Sim, depois vamos deixar aí todos os dados dele Vamos falar Porque pra ciclismo de alto rendimento E também pra outras finalidades Ele é top Bom, eu sou suspeito a falar Porque tudo isso aqui começou numa brincadeira Eu coloquei em rede social É, a chamada E parecia um negócio É repetição Todo mundo Breno, Breno, Breno Puxa, a gente tem que falar com um homem aí, né E aqui estamos E aí, o que falar de nutrição O que você tem aí pra... Como que foi o seu interesse pela nutrição, Breno? Você sai do ciclismo e depois, né Esse é um ponto bacana Quando eu competi na Itália Eu tava até comentando com vocês aqui antes da gravação Despertou essa vontade de trabalhar com a nutrição Porque lá eles têm essa preocupação muito grande Do que comer antes da prova O que comer durante É uma coisa muito artesanal, assim E quem sabe vai passando esse conhecimento Pra outros das gerações E é onde é a escola do ciclismo Então eu tive esse aprendizado E eu pensei comigo Lá no Brasil ninguém faz esse papel Por que não eu estudar e trabalhar com os atletas Levando esse conhecimento E quando eu voltei da Itália Que daí eu não consegui fechar minha carreira profissional lá Eu tive que voltar Fiz minha carreira aqui E junto com a carreira de ciclista Eu consegui pela FUNVIC A bolsa de atleta E consegui estudar a nutrição E aí eu estudei a nutrição Fiz pós-graduação em nutrição esportiva E hoje eu venho trabalhar com os atletas Então além da nutrição esportiva Você tem a experiência do ciclismo Exato Eu consigo unir aí a teoria Com a prática Com a prática E tudo que eu prescrevo E passo pros meus pacientes E alguns alunos A gente testa no dia a dia E eu trago bastante da minha experiência profissional mesmo E foi até um ponto X aí Bom, no nosso canal a gente sempre dá preferência Em pessoas que estão envolvidas E de fato você está full envolvido Você está totalmente envolvido São 26 anos competindo de bike Daí é o longo da minha história Ainda corro pela equipe de Taubaté Junto com o Archa Bigai Não sei se vocês conhecem Ah, o Bigai, Bigai sim Bigai também correu aí na elite É o meu companheiro de equipe hoje A gente faz aí um trabalho aí pra ele na chegada Bigai recentemente até foi no pelotão Isso Lá, anda forte Ele é fera Então eu ainda estou na ativa Além de ser o nutricionista da equipe também É um privilégio dele, hein? Passar a meta Eu consigo estar competindo e orientando eles aí na questão da dieta E do que eles consomem durante a prova Ou pós-prova Ah, legal Se você já tocou no assunto Então já vamos começar Vamos lá Pré-treino, pré-prova Se assim dizer Como na performance literalmente aí, né? Bom, o pré-prova Bom, o pré-prova ou pré-treino Que é ideal mesmo Não, a gente carrega o corpo com carboidrato, né? Lembrando, como o Dagoberto falou Que é o paciente que quer o desempenho Não é o paciente que quer emagrecer Ou está buscando Vamos dizer, uma reeducação A pessoa está no ponto O atleta está no ponto E exige aquele gás a mais Então a gente tem que ter o carboidrato Um carboidrato bom Que a gente fala Vamos dizer, pães integrais Cereais Batatas também, bom grins Tem que carregar o corpo Com o carboidrato Que vai dar energia durante o treino Sem dar o pico de glicemia Então evitar os açúcares E os alimentos que contém muito açúcares Que daí vai aumentar O pico de glicemia Que daí não é legal Ele vai dar uma performance em 10 minutos Mas depois ele vai ter a queda Ou é que ele tem hora Então evitar os doces Então no meio aí Vou dar uns pitacos Que até pra mim é bom Vamos aproveitar às vezes A minha dúvida É a dúvida Aproveitando que seja Então Por isso que a gente tem que evitar O pão branco Show Puxa Esses refinados Porque você vai ter o pico E logo vai ter o efeito rebola É igual as pessoas que usam Barinhas de goma Isso Recentemente até um amigo meu Tava com Numa prova Tava com um saquinho de Olha só De goma Nas costas Freio todo Hoje não pode faltar energia Durante é bom Tipo assim Dá pra dar uma liga Um acelerador Num momento de baixa De energia Você come E você tem aquela alta Mas vamos dizer Antes da prova Antes da prova Não Show Você vai fazer ali Uma hora bem Depois você vai ter a queda Então você tem que ter um carboidrato bom Às vezes eu passo até macarrão Ou arroz Antes de uma prova longa De seis horas A pessoa come ali Cem gramas Sei não Duzentas gramas De carboidrato bom E vai pra prova de seis horas E vai super bem Isso falando de alimento Então se pro pra treino Então se o atleta ele quiser Por exemplo Incluir uma palatinose Seria Vai super bem Exatamente A palatinose vai bem antes E até durante Seria bem Que é fantástico E você não passa mal E sustenta por mais tempo Então Vamos por assim Dois alvos mexidos E um pão integral Ou um cereal O que a gente chama de pré-treino Seria quanto tempo antes do treino Esse ponto é interessante Não pode ir meia hora antes Engolir tudo E já ir pro treino Senão você vai passar mal Um treino intenso Por exemplo Um rachão Você vai estar passando mal E vai acabar passando mal Meio de vomitar Sim Então tem que ser no mínimo Uma hora e meia antes Até duas horas antes Seria ideal Porque daí Quando a gente passa Grandes volumes de alimento Pra você Uma prova de seis horas Por exemplo Eu coloco até três horas antes Daí a gente faz uma refeição mesmo Antes Tanto que na volta de São Paulo Por exemplo A gente acordava de madrugada Pra poder consumir Comer o macarola Comer os ovos Tipo quatro horas da manhã Comendo Pra largar sete horas da manhã São dicas cruciais De quem já viveu Porque dá tempo De você fazer digestão O que você se alimentou Já tá na corrente sanguínea E você vai ter o gás Que você quer Senão você vai estar No trabalho de digestão Durante o seu treino Você vai ter queda de performance E aí Breno É assim Hoje tem o Dr. Google Então muitos Entram lá Pré-treino Então pré-treino Se você colocar no Google Agora Pré-treino Vai aparecer Você vai ter um monte de E tem que tomar cuidado De itens Tem os pré-treinos importados E são primosos Legal Vamos saber E são super fortes E pode até dar problema cardíaco Então tem que tomar cuidado E são meio termogênicos Esses termogênicos Exatamente Com os nomes muito chamativos Rótulos muito coloridos Tome cuidado Interessante Já aproveitando o gancho Do termogênico A gente sabe que hoje A maioria deles são Tem cafeína na composição A cafeína ela seria um bom pré-treino Ou Pra que A cafeína Pra que situação Ela seria A cafeína é ótima sim Mas tem que ter uma dosagem Média vamos dizer Esses pré-treinos que a gente vê aí É 400 200 miligramas Não precisa de tudo isso É muito forte A chance de você ter uma palpitação E acelerar demais Exato Você já sai afogado Já sai afogado Então tem que testar E cuidar A cafeína que eu pescrevo Que é com receita e tudo mais É 180 miligramas E com mais outros componentes Então não são doses altas Isso 180 Pra você fazer 100 quilômetros Por exemplo E vai super bem Tem uns 3 horas Isso Então a cafeína é bom Às vezes eu coloco Por exemplo Um café expresso Antes do Com uma gordura boa Que é o TCM Ou MCT Ou o óleo de coco O óleo de coco é energia Mais a cafeína Te dá um pré-treino super bom Legal Que natural né É prático É fácil Tá e agora a gente vai Vamos caminhando lá Passou lá das 4 da manhã Comer o macarrão Comer a barilhata Tomar a cafeína Comer o cafézinho 7 horas ali Vai dar a largada Antes da largada Isso O que tem que ter ali na caramaiola O que tem que ter ali no bolso É um mix da palatinose com a amalfodextrina Com a amalfodextrina Com a amalfodextrina Então ele já tem o de curta Duração E a longa Exatamente Que legal E vai super bem Tem um que chama Energy Kick Que é da Ducks Tem vários na Agora se o cara vai dar para um treino normal É que ele não vai utilizar esse suplemento Sim Em todos os momentos Ele pode ir com a reserva do corpo mesmo Ele vai tomar um café da manhã normal dele Pode ser cereais Pode ser os ovos O pão Um cafézinho E vai Porque daí ele vai usar o glicogênio muscular dele Não tem necessidade de grandes suplementações A não ser que for um treino que vai exigir bastante do corpo dele Aí pode colocar um Aí pode colocar É que o curso Tá com a guarda Bota 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 No ciclista Mas eu percebo Bota 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 Azeitona Azeitona Para o sal Azeitona Para o sal E aí voltando um pouco No ciclismo Que nós estamos aí Acostumados no café por leite Você olha lá Doutor Google colocou Aí quando você vai saindo os treinos A galera está com uma garrafinha Ela é transparente Ela está com aquela manhã Transparente Gigante E colorida Com um líquido azul Com um líquido Com um líquido arame de azul São aqueles bem Quanto mais colorido Mais potente Mais potente É o rocket Então num Pra galera Que é amadora Que vai fazer um pedal Sem muito Sem muito exagero Não tem necessidade Não tem necessidade Eu até posso pontuar os suplementos Que eu mais prescrevo Como for O whey protein Pra um pós treino Ou o R4 Que é aquele 4.1 Que é super bom Tem o VCA Uma proteína Uma proteína O BCAA E a glutamina Aí pra aqueles que querem o intratreino A gente já pagou a maltodextrina Com a palatinose Fantástico E quem quiser levar também a rapadura Pode usar sim A bananinha A bananinha seca É um ponto Bom Um pouco antes Nós havíamos falado Sobre o atleta De uma determinada prova Que tem um Exige bastante É uma prova super conhecida Não vou citar o nome Mas ela é realizada aqui Em São Paulo Na região de Campos do Jordão Exige A prova é dura mesmo É uma prova de montanha É uma prova que pro amador aí Eu coloco uma recomendação De seis horas de prova Seis horas de prova No mínimo Daí eu calculo a quantidade De carboidrato Do que ele precisa consumir Poxa, legal E eu passo pro paciente Ele vai fazendo durante Daí são no mínimo De trinta a sessenta gramas De carboidrato Por hora Que ele vai estar consumindo É Dilui isso Nas seis horas Tem as estratégias Dos locais Corretos De se alimentar Que na dia Tem que comer Na descida da serra Que ele vai passar reto Vai passar reto Sim Então tem o trecho certo É, a diferença De pegar um expert Ele dá nutrição E ainda dá a dica De onde consumir Quando mudou O letap de Cunha Pra Campos A primeira coisa Que eu fiz Foi fazer o reconhecimento De percurso Pra poder Montar o treino De fato Daí eu passava O que eles tinham que comer E ainda falava Depois da serra velha Que você vai descer Você vai ter um trecho Ali você vai se hidratar E vai consumir Se você não se hidratar E se alimentar Você vai começar a subir E subir também Você respirando Você não consegue engolir Então tem os pontos estratégicos A melhor Isso é uma informação importante Pra você se alimentar Porque tem lugares Lugares críticos Que você não consegue Não pode Como você vai tirar a mão Pegar o pãozinho Abrir E comer numa descida Ou numa curva Você vai se acidentar Se acidentar O amador Ele dificilmente Ou raramente Ele faz esse planejamento Do percurso Precisa Ou do treino Porque o que acontece Daí na hora que bate a fome Ele está num lugar Que ele só pega o mesmo É Às vezes ele sabe Porque nada Ele não sabe pra que vai Então Bateu a fome Ele está lá no Itapé Como que ele vai fazer Ele vai parar na feita Ou no muro É Então é complicado É um lugar bem complicado Na verdade Essa prova Que nós estamos citando aí Pela proximidade E aqui No estado de São Paulo É Acredito eu Que a prova Uma das provas Amadoras Mais bem estruturadas Do Brasil Ela é um pouco Elitizada Se assim dizer E um negócio Engraçado É que ela Dá muito Atleta Amador De fato Então Do entusiasta E não é uma prova fácil não São Se você pegar ela Na versão maior São cento e poucos Quilômetros Extremamente duro Com uma altimetria Extremamente elevada Do amador E muita técnica também E técnica Um trecho aqui Em Campos de Jordão É um sobe e desce Muito forte E E vem acalhado demais A nutrição Porque o ponto De gasto De energia É muito grande Eu já peguei Atleta Como você está falando Amador Ele comprou a bicicleta Depois que ele fez a inscrição Ele fez a inscrição E eu vou fazer a letra O que eu preciso agora? Comprou a bicicleta E marcou a consulta Ele falou Não, agora você me ajuda Que eu preciso chegar lá Agora eu tenho que perder 10 quilos E a gente fez o trabalho Preparei ele Fez a prova E deu super certo E hoje ele está indo Para a terceira edição Do letra Ele está super bem Baixando o tempo Baixando o peso Ele saiu de 90 quilos E foi para 70 quilos Então São planos de superação É possível É possível É possível Eu estou com a inscrição Paga Não vou conseguir fazer O joelho não está aguentando O peso não está No final do vídeo Você falou No final do vídeo A gente vai pôr o Dagoberto Aqui na balança A gente vê É Então é isso aí Para você ver Como é complexo Então às vezes as pessoas Acreditam que é Ah não Comprei uma bicicleta Aí Um speed Comprei um speed Agora Eu quero andar Não Não é bem por aí É um tanto complexo Tem que ter uma preparação Tanto de treino Como de alimentação Você está bem condicionado Porque uma coisa que é para ser legal Para ser prazerosa Pode trazer um problema Você se machucar Você cair Ou mesmo não completar a prova Te trazer frustrações Então Tem que ser uma coisa programada E tem profissionais Para te apoiar Para dar esse suporte E para fechar Então depois da completão Ele acordou Tomou o pré-treino dele Fez a prova Finalizou a prova Acabou então Agora precisa mais pensar Na intervenção Ele vai estar recuperando É importante na liberação Exatamente Então tem que ter O carboidrato novamente Para recuperar Todo o glicogênio Que ele perdeu Então mais carboidrato O glicogênio é a energia Que a gente estoca No músculo E no nosso corpo Que é o nosso combustível Durante o treino Então O que eu dou de dica A gente tem uma janela De oportunidade Que a gente fala Que é onde a gente vai Recuperar esse glicogênio Logo em seguida A gente tem que colocar Uma proteína boa Pode ser o whey Pode ser os ovos Pode ser uma proteína De fácil absorção Para você recuperar Sua musculatura Normalmente a gente Primeiro recupera o carboidrato Para depois recuperar a proteína Se a gente jogar a proteína antes A gente acaba utilizando as proteínas Como ponte de carboidrato E você está usando o whey como carboidrato Que é muito mais caro É melhor você fazer um pós treino Com carboidrato bom Pode ser por exemplo banana Duas bananas amassadas Com uma granola Ou aveia E depois você toma o seu whey ou o recovery Que é o R4 Que é 4.1 Aí já vem com carboidrato e proteína junto Legal Mas você pode fazer eles isoladamente Você come o carboidrato e depois come a proteína Interessante Legal E daí fica 100% Daí você já recupera o glicogênio E também já vai estar recuperando a musculatura Ah legal Então a gente já tem o pré O durante E o pós E o pós E quando ele não está treinando O atleta não está treinando Porque acho que a maior dificuldade É quando ele está lá no repouso Está no descanso Então como tem que ser a alimentação desse atleta Existe algum tipo de alimento que ele pode Colocar na dieta dele sem preocupação nenhuma O que ele deve evitar Então o atleta quando ele está na recuperação Ele ainda está tendo gasto energético Sim Porque ele se exercitou E nesse descanso Ele está consumindo Que é um efeito pós-treino Que chamam Que chama efeito epó Exato Ele está tendo um gasto Para recuperar a musculatura dele E dar uma atividade que ele fez Então ele precisa estar se alimentando também Corretamente Para ele não estar perdendo a nossa musculatura Legal E está recuperando para o dia seguinte do treino Ou da prova Então ele tem que estar se alimentando Aí não sabe E aí o que deve evitar por exemplo Então nós temos que evitar Os açúcares refinados Os industrializados Refigerantes Refigerantes e corte Na dieta não Na prova até pode Uma Coca-Cola depois e durante Acho que é válido É válido Porque ela tem um carboidrato e sódio Na prova eu até coloco muitas vezes Porque é um momento de prazer do atleta E não vai fazer tanto mal Porque ele vai consumir essa energia Mas na dieta por exemplo Ah eu vou almoçar e vou tomar uma Coca-Cola Não Aí prefira o suco Que são antioxidantes Vitaminas Que vai ajudar aí na sua recuperação Legal Mas já na prova tudo bem Mas a gente deve evitar então Os açúcares refinados Farinha Farinha branca Investir Em batata Por exemplo Tem muita gente que não gosta de batata doce Mas vai pras bananas Frutas Legal Que vai ser um carboidrato bom Carboidrato limpo Límpio de gordura Chocolate pode Mas tem que ser o chocolate De 60 a 70% Porque daí tem antioxidantes Não tem açúcares Só tem que ver a quantidade Não é comer uma barra toda 25 gramas Que são aqueles Aquela filhinha de tablet Beleza É É válido E na parte que me toca Voltando aqui na parte que me toca É Recentemente Um tempo atrás Eu estava Finalizando uma prova de mountain bike É Galera Sempre falo Sou um café com leite Ando no ciclismo Ando no mountain bike Mas sempre na brincadeira Eu sou apenas um entusiasta Se assim dizer Cerveja E aí O que você fala da cerveja Breno Então Como eu fiz as minhas temporadas Na Itália e na Europa O ciclista profissional Ele toma cerveja Você acredita? Antes, durante ou depois? Até durante Então aí melhora o sono Mas é uma latinha Legal Então pode aí Tem antioxidantes É um carboidrato Dá uma relaxada Não pode em excesso Porque o álcool vai prejudicar A sua performance No dia seguinte É que tem Até Um tempo atrás Gerou Aquelas brincadeiras Do mito ou verdade Cerveja Cerveja é o famoso Com líquido Se você consumir demais Ele vai te dar barriga E o grande problema Meu vilão É o álcool O álcool Ele vai atacar seu pígado E vai te fatigar Ainda mais Para o dia seguinte Então em excesso Não é legal Não é legal Mas se você conseguir Consumir moderadamente É válido Poxa Já vi Se quis Para o profissional Utilizar É que tem até Uma história Do Do Tudy France Tem alguma coisa Que Eles tomavam No meio do caminho Sim Então É verídica É verídico Legal Legal O problema do álcool Também Que ele corta O efeito Dos manipulados Da suplementação Então Se você estiver fazendo Um uso Ele vai cortar Todo o efeito Da sua suplementação Então Tem que ver Qual que é O prejuízo Que ele vai fazer Você tem que escolher A estratégia Realmente vai valer ou não Não é proibido Mas Tem que ter moderação E ter consciência Que isso pode prejudicar No pós Ela atrapalha Também Então a recuperação Depende Se você tomar Moderadamente Uma Legal Agora se você tomar Mais de uma Então dentro de uma Recomendação Uma tanto antes Durante Depois Não vai trazer prejuízo Legal Para os meus amigos Que gostam de tomar uma Fica a dica Vinho vai super bem também Vinho? Uou Vinho A gente almoçava Jantava com vinho Na Itália Se tomar demais Vai relaxar muito E você vai Chegar na prova Com a musculatura Muito relaxada Então não vale a pena Mas se você tomar Uma tacinha de vinho Junto com Com a alimentação Não é problema Você vai dormir melhor Vai acordar melhor No dia seguinte E vai poder fazer Sua prova bem Mas uma dica aí Mas sempre Moderadamente Não vai querer Tomar uma Vai estar com o fígado Zoado Não vai Vai sobrecarregar demais No fígado E você vai ter um prejuízo Na sua performance E com relação A suplementos Vamos supor que hoje A gente vê muito Tanto corredor Quanto criatleta Tanto atleta Utilizar Que seria A creatina Boa Tem comprovação científica A cafeína Que a gente já falou E a beta-alanina Beta-alanina Fantástico Eu acho que são São os dois experimentos Bássaros E aumenta demais A performance A beta-alanina Evita a produção Do ácido lático Que é a dor Na musculatura Aquela queimação Ela precisa De uma saturação Você faz A saturação Ela queima Penica Galera Estamos falando Agora de beta-alanina Ela tem os efeitos Dela Não passar de 3 gramas Daí vai dar Esses efeitos Mais fortes E ela Combinada com a creatina É fantástico É um pré-treino Muito bom Porque daí Uma elimina A produção de ácido lácteo E a outra Te dá mais potência Legal Show de bola E a creatina Tem que tomar cuidado Também na dosagem Não pode se produzar Não Porque daí Vai sobrecarregadinho Quem tem Impropenação Para pedra Nos rins E problema renal É melhor não utilizar E aqui galera E muita água E aqui galera É um apanhado Sempre a gente fala É procurar Um profissional Especializado Quero passar Para uma parte Mais técnica Aqui nós Só estamos dando Algumas Dicas Algumas Determinadas Produtos Determinados Suplementos Varia de pessoa Para pessoa Até a creatina Mesmo Eu faço o cálculo Pela massa muscular Do atleta Ela é 0,3 gramas Por quino corporal Então a gente faz O cálculo Daí eu mando Específico Para cada corpo Para cada pessoa Não é sair Quem tem mais massa muscular Vai usar uma dose maior Varia de 3 a 5 gramas E é um conjunto Não adianta o atleta Também só tomar creatina E não fizer Aquela lição de casa Do pré-treino Do intratreino Do pós-treino É uma coisa Que vai resolver Eu sempre falo Que é uma triade É o atleta Treinar Descansar E se alimentar direito Com a suplementação Se não fizer o tripé Você não consegue Não vai conseguir Se você falhar Num deles Quebrou Você não vai ter O resultado Que você realmente deseja Vai ficar deficiente É um outro assunto Que o pessoal Pede bastante Para a gente falar É a questão do peso Bom, você Sim Competiu Você foi profissional É ainda Está na ativa E você sabe Que o peso Ele influencia Quando você Ficava um quilo Mais A mais Um quilo a menos Você sentia isso É perceptível E o que o atleta Amador Ele pode fazer Para buscar uma performance Também na questão Do peso corporal É um ponto É um ponto Chave É um ponto Peso, mede e potência Ter peso, potência Isso é importantíssimo Voltando Nós temos aí Uma boa parte Dos seguidores entusiastas E o que a gente Pega Bastante Ele O atleta A pessoa está Com sobrepeso Ah, mas eu queria Colocar mais marcha Na bicicleta Para ver se eu Subo melhor Poxa Só que aí Você olha A bicicleta Ele está com uma mochila Está com uma mochila Então é isso Que acontece No trabalho Nutricional A pessoa vem Ela está Vamos dizer Dez quilos Acima do peso Já teve paciente Que passou Eu consegui Tirar dez quilos Dele Ele não conseguia Fazer o trem Subindo Campo de Jordão Quando ele emagreceu Dez quilos Ele subia todo dia A serra de campo Qual a diferença Por que? Eu consegui manter A potência dele Com menos dez quilos A potência dobra Aí é onde a pessoa Tem um desempenho bacana Fazendo a dieta Corretamente Porque se você faz Uma perda de peso Perder peso De uma forma errada Com as dietas restritivas Você vai perder potência Aí não é válido Aí você perde peso Mas não mantém sua potência Você vai estar tendo prejuízo O segredo é você conseguir Perder peso Mantendo a potência Aí a gente dobra Então não vai perder peso A qualquer custo Foi onde eu fiz um trabalho Com a equipe profissional Da Convick Eu fiz um trabalho Com eles O menino que corria Na época O Murilo Afonso Ele pegou a camisa De líder da montanha Na volta da Catalunya Em cima de Alberto Contrador E tudo mais Por que? Eu consegui baixar Cinco quilos dele E manter a potência dele O menino foi voando Para as montanhas Então Vamos pegar esse exemplo aí Então esse atleta Provavelmente ele já é Um atleta de performance Já alto nível da montanha Só que ele estava Mesmo assim ele ainda conseguiu Baixar Baixar Ele voou nas montanhas Então um atleta Que ainda tem uma boa potência Que ainda tem um bom peso Ainda é possível Buscar uma margem Ali para atletar Exatamente É uma das estratégias Que os profissionais usam Eles entram na temporada Mais pesada Para perder esse peso E aumentar a potência Da época da temporada E aproveitando Isso é uma dúvida Agora falando performance Um atleta da performance Nós sabemos Até uma vontade Colocar para muitos Que inúmeros ciclistas Não sabem A função de cada Pessoa numa equipe Cada atleta Numa equipe Então nós temos O passista O sprinter O gregalho Ou seja São vários São alguns A dieta para eles A nutrição Para cada perfil É uma A nutrição é diferente Aí ó O bengocista Ele não pode perder Muito peso Senão ele vai perder Potência Então ele acaba Comendo mais mesmo Eu trabalhei com o chamorro É Francisco chamorro Um abraço Chachá Um abraço Chachá O chamorro mesmo Eu tentei emagrecer Ele e falei Breno Eu ficando magro Eu perco potência Não vai Na hora do Eu preciso comer Eu falei Chamorro Então come E ganhe os sprints Resolvindo a dieta dele Ele fica achando É assim E já o atleta Da escalada A gente tem que ter Um critério maior Na questão do peso dele Então ele sabe Que ele é mais leve Ele vai ter um rendimento melhor E já o velocista Ele é um pouco mais pesado Ele consegue Imprimir uma potência melhor Então a dieta sim muda A dieta para o escalador É mais restritiva E para o sprinter É mais livre Mas logicamente Ele vai querer comer bem Para ter uma perda de boa Tem que se manter no pelotão Então se ele estiver muito pesado Exatamente E o do passista Que é aquele que mantém Um ritmo muito forte Um abraço Luizão Ó o Luiz Amorim Luiz Amorim está aí fazendo A volta dos farrapos Com a gente Esse é o óculos Também para ter o combustível Então é muito próximo Do velocista A dieta É mais o escalador mesmo Que mais restritivo Porque ele tem que ter o peso dele Lá embaixo Para ter o gás na subida Já o velocista E o fascista Ele tem que estar ali No equilíbrio Ele não pode estar muito bordo também Senão ele não vai conseguir Arrastar aquele peso dele O tempo todo Mas ele tem que estar potente Dos profissionais Qual que é a média De peso De peso Depende Peso potência Vamos colocar Mas assim Fica mais fácil Os escaladores São bem leves Na faixa de 50 A 60 A 69 A 67 Tem até um caso engraçado Tem um garoto aí Que se algo me engano Vai fazer até a volta De Goiás Eu não conhecia O Euler É daqui da região Daqui da região do Vale E eu fui procurar E na hora que eu olhei Eu falei Esse é o Euler Mas de que jeito Não tem corpo Como pedala Ele é muito magro Só que um amigo meu Que pedalou com ele Falou Se você for ver Esse menino subir Se prepara Que ele vai a fundo É isso mesmo E já os velocistas Na faixa de 70 Até 80 quilos Depende da estatura Do velocista Exatamente Mas em média 70, 75 Porque eles tem Muita massa muscular O percentual de gordura Deles é quase igual Só que um tem mais músculo E o outro tem menos Então é uma composição mesmo E você sabe o que muda? Isso é uma curiosidade Das avaliações que eu faço A composição óssea Ah, que legal É uma genética O velocista tem ossos pesados E o escalador Pro natureza Geneticamente Ele tem ossos leves Caramba De dois quilos e setecentos De ossos Enquanto o sprint Ele tem quase cinco quilos Caramba Pra você ver a diferença A diferença Ele já ganha na genética Você pode tirar peso da barra Pode tirar peso da barra Pode tirar peso do corpo Mas os ossos Como é que você emagrece o osso? Não vai com Então é uma característica Da genética da pessoa Então não vai ter aquele ciclista Que é bom em tudo Ele vai ter se destacar Por isso que por natureza Você tem que traçar O que você tem de melhor E trabalhar essa função sua Se você é bom no passo Invista Se você é bom na chegada Invista Se você já tem por natureza Bom na subida Treine isso E ajuste a dieta E a suplementação Para você ter os melhores resultados E não tem erro Legal Tem mais alguma coisa aí, Branquinho? Acho que pela primeira Pela primeira tá bom Só pra deixar mais ou menos Então dentro da nutrição Pra mim, eu, Ceará Nutrição pra mim é comida Eu tô nutrindo, tô nutrindo Tem uma Dentro da nutrição esportiva Ela tem espaço Tanto pra suplementação Quanto pra alimentação Pra nutrição com alimentos Então você consegue fazer Uma nutrição esportiva Com os dois Você correu fora Lá fora A gente vê o pessoal Comendo É alimento Ou é suplementação As duas coisas As duas coisas Tem de fato Tem a linha tradicional Que é mais nos pãezinhos Com, vamos dizer Geleia Nutella Chocolate E tem a linha Que é da suplementação mesmo A moderna É na suplementação Na suplementação Existem empresas Muito boas lá fora Que investem no ciclismo No ciclismo É uma suplementação Focada Poxa, legal Vamos saber Dessa eu não sabia Então tem mais Gamas de suplementos Pra essa atividade Então dá pra fazer As duas linhas Porque recentemente Eu pergunto isso daí Recentemente eu tava Filmando Uma prova amadora Que geralmente acontece Aqui na região de Mogi E você tá lá Você vê a galera E eu gosto Em particular De ver Os bastidores Os bastidores O comportamento Do ciclismo Legal Porque assim Eu não sou ciclista De performance Mas você se espera Num ciclismo Sempre isso Não só a nossa modalidade Como outras Você sempre se espera Nesses daí E vendo até Tem um caso engraçado Que é um rapaz novo Aí Escalador Fera Que é o Guilherme Não sei se você conhece Guilherme Soares O Guilherme Passou comigo Ele é meu paciente Ai, ó Que abraço E ele evoluiu muito O Gui ganhou muita massa muscular E potência Ele mudou demais Inclusive, Gui Vem aqui pra gente É O Gui é uma moto E eu Estava me nadando Na Bandeirante Se não foi feriado Se não foi feriado Dia 3 E eu tava brincando É E eu tava brincando Com ele Que ele carrega A paçoquinha E aí ele vem Oh É a hora da minha suplementação Tá Ó E aí ele suplementa Com Com a paçoca Então não é um suplemento E cada Cada pessoa Funciona De uma forma Então Isso é uma questão Que a gente tem que Colocar Em prática Você não pode mudar Muito do que você Tá acostumado Se você tá indo bem Com um tipo de suplemento Ou uma dieta Tenta manter Próximo da prova Não faça grandes mudanças Próximo Que você vai até Perder performance É bacana Então O que serve pra um Muitas vezes não serve Não serve pra outro Então a gente tem que fazer E por isso De procurar Um profissional Extremamente Gavaritado A gente tem que fazer Os testes Ver certinho O que que tá funcionando Não ter grandes mudanças Fazer essa preparação A longo prazo No mínimo Um mês antes Da sua prova Importante Pra você conseguir Se adaptar A dieta Porque a dieta Também é um treino Você tem que treinar Você tem que treinar o seu corpo Com os alimentos Que são benéficos Pra você chegar no dia Da prova Não comer E ter o resultado positivo Eu tive problema com gelzinho Por colocar o gelzinho Não ia travar Tem gente que passa mal com gel É Eu fiquei ruim Da dor de barrigo Caramba Tem que sair na prova Então tem que se adaptar Testar Tudo que a gente Prescreve Tem que ser testado Em treino Treino teste Pra você ir 100% Pra prova Então é isso aí galera Bom Tem mais alguma coisa Branquinho Pra próxima A gente vai falar Das histórias É Temos mais aí Na próxima Já tá Já tá Aqui o compromisso Já está firmado O cara é moto Tem história Então galera Hoje Estivemos aqui com Breno Breno Valeu aí É Como sempre falo Aí Curta Compartilha Passa barba Cabelo E bigode Curta Compartilha Se tiver dúvida Pode mandar As mensagens aí Manda nos comentários Vamos também Deixar o contato Aí do Breno O cara Manja Muito Vale Muito a pena Vou depois Pegar o contato Com ele Pra deixar Pode entrar em contato O cara É fera Então galera Ficamos por aqui E até A próxima Um abraço galera Bom Tchau 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 Tchau